O que faz logo cedo a bota de resistência mágica, então é um pick seguro pra ele. E uma das coisas que eu tava me questionando pra essa série é que, claro, sempre quando você vai jogar contra a equipe... Agora da Red. Pega o Kreben, joga standard em segundo final. Se liga. Uai, vocês vão pegar a visão dele? Eu dou fotos que eu dei no primeiro. Se liga, véi, eles só brigam em um tempo, mano. O ult do Rumble acabou, espera, e o espera pelo cooldown do Nautilus, tá ligado? O Tô joga pra trás, espera eu, e depois, mano, vai com o Nautilus em seguida, tá ligado? Mano, tomar cuidado com o teaser dele. E por outra parte, acabam falando que quer proteção no topside a qualquer custo, Dudu. Principalmente se eles não tiverem a informação de onde está o Aegis nos níveis iniciais. É o que o Parang precisa. A gente vê aí mais uma vez, hoje, o Nautilus de pós-shoque tá reinando, a toma dando na volta. Então, e a oração? Chegada do House, o teleporte, o Avindia chega pra poder fazer essa cobertura. O escuro consegue o chão, mas o Jojo responde. Vai sair, eliminação na mão do escuro lá atrás. Agora o Avindia vai pra buscar o abate. Ali no corvil do Aralto pra poder fazer a boa. Já teve aquele equalizador colocado. Na selva complica, Betão. Vai mais à frente, colocou dois na parede. Lá atrás o Avindia pra poder gastar a eliminação. Só que é o Parang quem tirou a Aegis de jogo. O Betão vai sendo obrigado a recuar também. Vem Cataclisma, passa o Super Mega Missile, mas o Betão cai. E o Avindia é o próximo da fila. Double kill na mão do caos. O Jojo ainda tem o Engage debaixo da torre pra poder cobrar uma eliminação na mão do Titã. O time da Kabum tá ali no objetivo tranquilamente. Diria até que isso aí. Vamos esperar aí que daqui a pouco eu falo. A Red tá chegando. O Aralto foi colocado em jogo. A Edis quer jogo. O escuro virou pra cima dele. O House tá passando também. Lavareda colocada. O Is tá pela lateral sem vida nenhuma. O Edis eliminado. Bom D. A Red tá meio perdida. Vem mais. Tá comprando coisa que não deve. Jojo, Engage pra cima do Jarvan. Carga de profundidade. Mas lá atrás o Titã tentava fazer o seu. É focado sozinho pelo G-7 eliminado. Ótimo. A partida você tem uma vantagem desse tamanho. É difícil de voltar. O Titã vai... Então é. Pressão. Faz aquela sombra. Tá safe. E eles ainda vêm pra cima do Titã. E não tem nada. Vai tomar a lâmina Zenit. O House chega somente pra fazer aquele KS. O House também sempre fechando ali. Ela em lutas importantes do jogo. A Red agora. Vem todo mundo se gira. O que eu quero falar com vocês é... As teamfights da Kabum estão algo surreal. E falando em teamfight, vem uma agora. Focaram pra cima do Whis. Foi o Super Mega Miss. O Alô remissado do outro lado. Vai que é a chegada do escuro pra poder tentar fazer a boa. O House ainda vai batendo. O time da Red vai saindo sem vir. O Avenida acaba sendo eliminado. O House já garante a eliminação. Olha o House podia fazer a passagem. Menos manter. Olha o Parang. Pra cima do Aedes. Aquele abraço. E ele ainda vai botar. Lá do outro lado a Ultimate colocada. Força o Titã e Jojo a passar em pertinho dele. Ele plechou a âncora. Olha o Parang. Olha o Parang. O pé que apareceu aí. O que foi o direcionamento. A pegada do Parang. A visão é toda dominada por eles. O Aedes ficou totalmente vendido. Não tinha como... O Betão vai estacando o Mega Nar. A Red precisa fazer uma luta milagrosa. Teve engage do escuro lá atrás. Passou aquele equalizador. Perde muita vida. O Jojo vai ser eliminado. Ficou abaixo da mão do House. O Betão. Quatro na parede. Mas está faltando dano. Follow up. Cadê quem leva? O Titã já pega o Reset. Só que do outro lado o Tsev também fez sua eliminação. Vai cair do House na sequência. O Parang vem fazendo a front line. O Titã bate. Para poder garantir o abate. Olha a Red. Só que o Is voltou no jogo. O Tsev também garantindo uma eliminação. O Titã vai pegar o Reset. Vai correr atrás do Parang. Para pegar a eliminação. É o Tita. Olha o Tsev. Ainda pela parede. O pin estouro. O cronômetro utilizado. Ele vai lá atrás. Ele agora vê. Vai recuando. E o time da Red começa um milagre. E os objetivos. Tem duas férias. É. O Labaneda solar cai lá atrás. O Is ainda tento engaixer. A torre vai para o chão. Vai ter que arrancar oportunidade para cima do Parang. Agora colocado. Olha o Betão vindo pelo flanco. O Titã recebeu o cataclismo. E joga para cima dele. O escuro vai receber muito dano. O Aed chega pela lateral. O Reset vai ser para cima do escuro. O Titã vai pegar o Reset dele. Duas eliminações na mão da Red. A terceira agora. Olha o Double na mão do Titã. Ainda vai à frente o Aed. O Raus vai sendo abatido. Fica abatido na mão do Avent. Pode trabalhar. O Aed está mais atrás para poder vir no smite. Vai golpear agora. Vai sair na mão da Red. Mas eles têm que correr porque o escuro está chegando. Ainda esse Pinstoro. Tem Teleport também na rota do meio. O Jojo usa a âncora. Vai para longe. O Avent vai tomar a labareda. O Jojo também. O escuro faz o engage. Tem a chegada do Raus do outro lado. Para tentar caçar o Avent. O Fier pode ser aplicado em sequência para poder correr. Só que o Ovenger vai sendo caçado. Enquanto isso na rota do meio. O Parang vem para cima do Betão também que sai pegando fogo. E o time da Kabum. Acha o abate. Equalizado a sua cara. Vai para cima deles o time da Kabum. Acha os jogadores da Red depois do Baron. A torre do meio vai caindo. E o Inibe logo em sequência, Dudu. A primeira torre vai descendo. O Jojo está de volta. O time da Kabum vai recuando. Mas tem a âncora colocada para cima do escuro. O Titã ainda passa o dano. O míssel já foi. Ele não tem útil para poder finalizar. Toda essa desvantagem. O Betão naquela época da Kabum ainda tem vantagem. Titã está sem flash. O Whis para cima dele. Cataclisma. Equalizado. Passa o fogo. É neutralizado. E a ca... O dano colocado na torre. O escuro vai chegando também. Atrás de todo mundo. O Betão vai fazendo a sua passagem. Tem engage do Whis. Vai o Avenger lá no meio. Para buscar o abate em cima dele. O reset. É o Betão quem leva. Mais à frente. Agora o Aedes para achar uma eliminação no escuro. O Ross vai tentando sair no portal. A gente dá uma olhada exatamente também na questão dos níveis. O Aedes nesse momento tem nas lutas. O Titã está encontrando espaço para conseguir causar o dano. Ele ficou na rota do topo lá para poder levar. Das contas teve sim a sua volta à base cancelada. O Avenger tem aquele fio estacado. O Aedes chega. O Jojo tenta engage do Whis. Não consegue. A Avenger mais atrás. Betão. Vai tentando fazer o equalizador. Do outro lado já o Parang. Bota fogo para cima do Jojo. O Orpão colocado. A lua arremessada. E o Abate fica na mão do save. A Kabum vem para o que pode ser o final da partida. Essa torre vai ao chão. Olha o Betão. Trouxe dois de volta. Show de save. O Pedregulho. O Whis sem vida. O Titã vai tentando jogar o getback. Mas ele ficou no nosso. A chama do Parang vai ser eliminado. O Parang ainda vem para cima do Avenger. Do outro lado vai garantir os seus resets. O Aedes para poder buscar os abates. A Kabum emociona de novo. E o Red. O Aedes vai tentar fazer o reset. Trabalha dando para cima do escuro. A lentidão é aplicada. Vai tomar aquele snare. Aplicado o dano resetado. E o Rumble. Talvez aqui a Red vai ter que tentar segurar esse battle. Olha o Manamano. O Raus para cima do Avenger. Ele vai tentando fazer o seu. Teve a marca na ult do Avenger. O Fier vai pegar. O Super Mega Missão passa em branco. O Avenger agora vai ser obrigado a jogar para o outro lado. Ele vai tentando tirar o Raus do portal. Vai tentar o backdoor sozinho. O Raus chegou na loucura para fazer o seu. Já bateu nos minions. O Avenger ainda vai tentando chegar. O Raus vai jogando para trás. Mas o Betão chegou. Já pulou em cima. Boomerang colocado. O Avenger deve passar esse Fier. Só que não pega. A torre faz o serviço. Essa torre vai sendo destruída aos poucos. A barreira solar no escuro também já passou. O Raus chega junto. O Is mais à frente. Tentando achar o Titã. O Titã tem Flash purificar para poder tentar sair de uma jogada. Mais à frente foi o Cataclisma. Caiu também o Calizador. O time da Red conseguiu sair. O reset do Avenger para poder recuar. Mas olha o Raus para trás para poder fechar a saída. O Titã sem vida. Acaba sendo eliminado. O Betão vai tentando fazer o seu. Mas o resto do Anagadores do time da Kabum vem para cima da Red. Para acabar com o jogo. Só sobrou o Betão. E está lá. A Kabum vem para fazer a boa. O Inib voltou o V7. Mas agora é só garantir essa destruição e vir para o Nexus. O Inibidor vai descendo. O Betão ainda tenta fazer o seu. O escuro vai na ponte. Vai ganhando a eliminação. O time da Kabum. E para poder passar nos nossos playoffs está lá. É ruim quebrado. É Nexus no chão. E é GG da Kabum. Agora gente. Foi o momento que eles deram aquela afobadinha. Uma pequena cordilheira. Aquela pressa que eles tiveram na verdade. Porque era um jogo completamente dominado por parte deles. Eu acho que tiveram a chance sim. Era possível de acabar ali. Mas no detalhe era uma coisa um pouquinho mais difícil. Cara. Beleza. Ganharam agora. Vocês já estavam sendo cotados aí como favoritos na fase regular. Agora dando esse show para cima da Red que são os atuais campeões. Cara. Vocês são... E aí? Vocês são o time a... Ah, tá assim.